Lá, 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 lá Vinha caminhando na praia quando escutei Grande gritaria, parei, nem sei o que pensei Como todo bom brasileiro, fui também bancar o olheiro E o que vi, não esqueci, nem quero recordar Um brotinho de monoquine que antes só usava biquíni Vinha caminhando assanhada pra lá e pra cá Lá, 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 lá Me aproximei de mansinho pra melhor olhar Quando de repente o brotinho resolveu nadar Grande confusão outra vez, se não sou forte não tinha vez Nadou, nadou, até que cansou e foi pro sol secar Não posso contar o que vi, mas sei que nunca mais esqueci Broto tem que usar monoquine, não suporto mais o biquíni Broto tem que usar monoquine, não suporto mais o biquíni Lá, 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 lá Vinha caminhando na praia quando escutei Grande gritaria, parei, nem sei o que pensei Como todo bom brasileiro, fui também bancar o olheiro E o que vi, não esqueci, nem quero recordar Um brotinho de monoquine que antes só usava biquíni Vinha caminhando assanhada pra lá e pra cá Me aproximei de mansinho pra melhor olhar Quando de repente o brotinho resolveu nadar Grande confusão outra vez, se não sou forte não tinha vez Nadou, nadou, até que cansou e foi pro sol secar Não posso contar o que vi, mas sei que nunca mais esqueci Broto tem que usar monoquine, não suporto mais o biquíni Broto tem que usar monoquine, não suporto mais o biquíni Broto tem que usar monaco, não suporto mais o biquíni